MÚSICA 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 da saúde. A finalidade é o Sr. Doutor Bruninho, Dr. Alves Rocha, Dr. César, Dr. Alves Rocha, 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 Dr. Alves Rocha. Olá, e também gostaria de agradecer a oportunidade. Eu espero hoje, meu nome é Cláudia André Moura, eu sou defensor da pública, ator na área de família e de pessoas e na área do direito para mulher. Eu espero hoje aqui dar início a algumas 10 discussões que eu tentei sobre a temática dos direitos pessoais e reprodutivos. Espero estar recebendo também sobre o respeito jurídico desse tema. Olá, obrigado pelo convite. O nosso médico-pignogista e coordenador da Saúde da Mulher, que também pode falar hoje, e vamos fazer uma boa discussão sobre esse tema, vamos fazer uma relevância com o que eu acho que eu vou para a Saúde da Mulher. Muito obrigado, doutora Sábia, eu não te barulho aqui dentro do processo que você está vivendo, mas só participou que eles já participam de vírus, 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 mas também no nosso processo de educação permanente, sobre o que eu acho que eu acho que eu tenho para a saúde dos nossos profissionais. Então, adagando a minha apresentação, o que eu estava vendo, conseguindo, passar a vida de vida, integral que é chamado recíduo e nós estamos falando tanto então as sablesas, em torno, em torno, como o estado, como a sua espiritualista essa fofinha mostra de um review do que é uma luz de vant注 em treinamento da secretaria da fratidia da Físca Arbindona do Instituto São Paulo e eu queria saber justa o que a parte da novidade do governo começa a recelar em toda a consequência que são os trabalhadores e os trabalhadores do país O ganho é grande porque existe uma energia, uma união de forças no sentido de você pensar com o que vai na prática de várias opções. Então, aqui o castigo, como se diz aqui, o programa Rio de Janeiro, ele não importa apenas a questão do falso e nascimento, mas ele abaixa uma série de direções e orientações que diz respeito aos direitos reproducíveis da mulher. Então, nesse sentido, se você amplia esse tipo de visão da mulher, não fica apenas focado a uma questão da gravidez e do pós. No avião especial, nós estamos discutindo aqui, doutora Flávia, e foi muito bom o seu contato com a Secretaria, na perspectiva de alinhar os impostos para toda essa questão que vamos fazer sobre a questão de direito social. Então, da parte, da parte jurídica, o que é 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 o direito social do presidente? Inicialmente, tivemos um coletivo que tem uma tonalidade muito relevante e é uma tonalidade que ganhou relevância por direito até, de certa forma, há pouco tempo. É uma gestão recente no âmbito do direito. O direito social de reproducíveis, ele tem entendido como o direito fundamental da pessoa humana. Assim como a nossa constituição da antedireita à vida, o direito à igualdade, à liberdade, à segurança, ela ganha também os direitos sociais e reprodutíveis. E, de certa forma, também relacionados ao direito social da saúde. O seu plano é o sentido desse direito, ele é igual a eles da pessoa que ocorre a uso, o conceito de saúde e reprodutiva. Os direitos particais e reprodutíveis, eles são basicamente o conceito, os direitos pessoais, a gente tem entendido como ações relacionadas ao distinto das personalidades da pessoa. Já o direito de ser produtivo tem que entender de como o direito em relação à escola sob o nome de filhos, sobre ter ou não as filhas, sob o nome de filhos que a pessoa vai ser e, finalmente, na sua vida, ela vai lutar por ter esses filhos. Bom, Dr. Paula, e quais são as formas que as pessoas podem exercer o seu direito sexual? A ideia do direito sexual, de exercer o direito de direitos sexuais, foi relacionada aos outros o direito sexual tem de escolher o parceiro sexual, escolher em que momento da vida dela ela vai querer manter as relações sexuais, o direito que ela tem de exercer a sua sexualidade independentemente de qualquer discriminação, de qualquer limitação por parte do Estado, de qualquer humilhação, qualquer situação desfatoria por conta da sexualidade da pessoa. Às vezes, a pessoa quer dizer que é homossexual, heterossexual ou bissexual e não forcer qualquer espanto de discriminação por conta disso. E o direito sexual comum envolve o direito que a pessoa quer de não ter relações sexuais de forma segura, de forma como prevenção em relação ao boi do pessoalmente ser obedecível e também o direito de ter informação sobre o exercício da sexualidade. Todas as informações e os meios que ela vai identificar para ter ou para aderir a sua sexualidade de forma segura, o estado tem que ser adentrido pela professora. Agora, doutor Alves, a doutor Alves acaba de colocar uma questão de lixo sexual, uma questão de lixo sexual, uma questão de lixo, mas também uma questão de lixo. Nesse aspecto, o que você pode proporcionar com relação a lixo sexual? Por relação ao Fruz, a gente tem uma política direcionada para a mulher, que a gente chama Saúde, um programa de atenção integral à saúde da mulher, desde 1984. Então, a gente está acontecendo 31 anos nesse programa e um dos fatores não frentes dessa política de atenção integral à saúde da mulher é, normalmente, não ter focado a ter a oportunidade da mulher na questão materno infantil. Então, a partir desse programa, a nível federal, é que se instituiu uma política pública de distribuição de uma forma, vamos dizer assim, em leve escala, já se focou em vários municípios do Brasil. Então, a distribuibilidade desses vários métodos de gente concepcionais de vários municípios, e, obviamente, incluindo o município de São Paulo, fez com que você garantisse, na prática, uma questão que é fundamental, que é o assunto de forma gratuita a uma série de medicamentos ou produtos anticoncepcionais. Então, hoje, temos no município de São Paulo vários métodos anticoncepcionais diversos e também temos a orientação e a garantia dos métodos chamados definitivos como a laqueadura da gastronomia. Então, esse quadrado que eu conheço, pelo Ministério da Saúde, vai desde a fila concepcional, a fila de baixa dosagem, o prejetado, os inventários, o inventário primestral, o preservativo masculino, o preservativo feminino, além dos dios de cobre. Então, assim, você tem a garantia do acesso, mas a gente trabalha no sul com a questão de um direito universal, de forma gratuita. E, agora, um outro aspecto que também concretizamos, em relação a essa política de atenção integral à saúde da mulher, é que esse é o direito à informação. Então, de forma coletiva e de forma individual, coletiva, através de grupos educativos, de planejamento familiar e de forma individual, através da orientação, não apenas do mundo, como toda a equipe de saúde, informagem, psicóloga, assistente social, acerca dos vantagens, dos riscos e benefícios de cada um desses métodos. Então, consideramos que, assim, o acesso a esses métodos é importante que seja uma escolha livre e voluntária por parte de cada mulher de cada cidadão. Então, não uma forma de controle de naturalidade do estado. Então, eu sou o grande líder de águas, o quanto individual, o quanto sexual, no sentido de você ter uma escolha livre e informada do melhor método que você possa escolher para formar o número de inscritos. É muito interessante, né, doutor, um bom participante, um bom participante muito focado para a literatura que é conosco, né, considera que foi a escola municipal, foi nessa perspectiva também, né, da informação que temos também, a dificuldade tem uma série de raciocínios, também, que foi de língua, etc. Então, é essa proposta, então, de mais formas, para que as mulheres melhoram, que as mulheres melhoram, que focam toda a participação, ter acesso e a nossa vida de serviço que vocês estão assistindo, quanto também ter mais informações, aonde se tiver, a grande diferença, mas seja a respeito da questão de direitos sérios do serviço. A nova proposta é que, na verdade, o que a gente já deve estar presente, ou se está no serviço de ano, hoje, às vezes, se tem perguntas, se devem se encerrar, o que eles poderão fazer. Então, se eu me gostaria agora, eu estou tendo as fotos com vocês, tem várias pessoas que não elas, você se der, as pessoas que já chegaram, para quem não se der, a gente se conversar com vocês, então, se eu quiser a Cláudia, se eu não posso responder, então, doutora Vé, também, se a gente, agora, veste para você ter seus comentários, tá? Então, doutora Cláudia, vamos começar, então, com a gente que tem de estar, né, o teste todo me proúde a uma grande chamar anticoncepcional. Ela impõe uma forma de violência, como é que isso se relaciona com a lei Maria da Penha? Sim, essa forma, esse exemplo que você citou, é um exemplo muito pertinente. O parceiro, sim, proíbe a companhia, o namorado, a esposa, de utilizar o método anticoncepcional. Isso, sim, em primeiro lugar, é definido como uma forma de violência por lei Maria da Penha. A lei Maria da Penha, ela define uma forma de forma de violência. A lei Maria da Penha é o estado anticoncepcional. E ela falou, ó, a própria lei expressamente define os exemplos de violência anticoncepcional. E, desde esses exemplos, está a proibição ou obrigar a mulher a usar ou não utilizar o método anticoncepciativo. Então, o parceiro que obriga a companhia, que proíbe a companhia de utilizar o método anticoncepciativo, a filha ou a camisinha, ou a família de fazer uma alciadura, ele está fazendo, sim, uma forma de violência contra essa mulher, que recebe toda uma forma de punição para a lei Maria da Penha, uma forma de violência sexual. Agora, a lei é um desíduo, né, que o parceiro é o perigo e a cirurgia de feminização. Entendeu? Então, como é que é que eu conto a distância? É uma contradição, exatamente. O que que acontece? A lei, o nosso planejamento familiar, ele é regulado por uma lei de 1996, a lei 9.263. Essa lei, ó, define a cirurgia de laçadura, como o doutor Albonso bem ressaltou, é uma cirurgia definitiva. E, por conta disso, a lei coloca uma série de recidências que a pessoa fazer é a cirurgia justamente para o processo da natureza de ser revocida, de ser definitiva. E, dentro do jeito seguinte, que, de certa forma, até, é algo que a gente vai entrar daqui a pouquinho, eu acho que são envolvidos, né, até, eu acho, onde foi uma série de exigências que até acabam, de certa forma, em todo o exercício de direitos sexual e reprodutivos para a pessoa, dentro do jeito seguinte, eles estão a autorização do cônjuge. Então, uma pessoa curva causada, quando uma mulher causada, um homem causado que queira fazer uma cirurgia de ser realização, ele deixa um pouco de razão. do marido do empoderoso, ele deixa final junto. Então, eu sou, caso, uma dor, eu quero fazer mais enibir o alcalde, senão, não, no final, não, 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 não. Então, isso, de certa forma, a gente entende que é uma forma de acentuar contra a liberdade da pessoa, contra a liberdade da pessoa, que a pessoa tem que dispor do próprio corpo. E, isso não pode constitucional, algo que a gente vai dizer que o nosso corpo é a autorização de um terceiro. Essa é uma situação absurda. E o que acontece? A gente vai entrar na lei e a defensorinha entrou com uma ação, justamente em parceria com a Associação Nacional dos Defensores, para quem se diz positivo da lei, seja a gente vai deixar algo inconstitucional, que ele esteja retirado da lei porque o contrário é a nossa constituição. E o que a gente vai dizer que a nossa constituição garante é liberar as outras pessoas a liberdade de discurso do próprio corpo. E além disso, um outro argumento que foi utilizado nessa notificação é que diz uma lei que a lei maga da penha, que é uma lei de 11.840 de 2006, ou seja, posterior a essa lei maga da penha, que passou a diminuir essa conduta depois de agulhar de um álbum macroconceptivo como uma forma de violência. Então a gente entende que, a partir do que a lei maga da penha, qual é a sua previsão anterior ou a lei maga da penha, que ele não pode mais precisar ou não ter. Porque cada um preconizando uma forma de violência, que não pode principalmente em relação à lei. Bom, e a secretaria, doutora Valdez, como é que nós temos trabalhado a questão da estabilização e por isso que estamos em relação à lei. É a questão da sociedade? Nós analisamos o seguinte, a Cidade de Saúde, ela tem que incorporar essa visão educativa também, de ser uma de orientações, sabendo que ela quer dizer que vai ao direito da mulher, e isso está visto que a mulher que tem dois indivíduos vivos ou 25 anos, ela pode realizar ou solicitar essa laqueadura suvaria, sendo normalmente anotálico, se ela estiver cegadiana por testes anteriores ou se ela tiver patologias clínicas como hipertensão, diabetes, a idopautia, apenas uma testação que ela poderia realizar no momento do falso. Mas, um aspecto mais amplo em termos dessa parte educativa, principalmente hoje na sociedade contemporânea, a gente observa que existe a constituição de famílias cedo e depois existe uma reconstrução de novos laques familiares. Então, é muito importante que ocorra uma reflexão apurada acerca da realmente opção com relação à laqueadura devido às dificuldades que se tem depois de uma redução da laqueadura tubal ou mesmo da fertilização em litro. Então, isso é muito comum hoje em dia. Então, temos que ter uma reflexão bastante apurada e crítica acerca da indicação do método que consideramos como definitivo. Também, um aspecto que consideramos fundamental, quando vai se enfocar a escolha de um método definitivo, até que uma questão de igualdade de rendos, muito da preocupação acerca dos métodos anticoncepcionais acabam caindo mais nas costas da mulher. Então, a reflexão é que o homem deveria participar de uma forma mais significativa, quando houver a escolha de um método definitivo, no caso de igualdade de rendos. Então, se está onde uma igualdade de rendos, o homem também tem que cumprir o seu papel até na religioção desse método também. Não afirma de ficar nas costas da mulher essa decisão aceita por um método definitivo. Bom, mas esse é um assunto bastante polêmico, não é? Eu queria só perguntar para a doutora Sá, em relação a uma identidade religiosa que já ensina, muitas vezes, sobre o tipo de saúde e que ensina, na verdade, o acesso dos direitos representativos do governo, na doutora Sá, que tem essa decisão e também é uma situação legal, não é? Todas as religiões, na verdade, são solicitadas para a mulher, para o homem, enfim. Como é que a dependência da mulher? Como é que a pessoa se preparou para a mulher? Como é que a pessoa se preparou para a mulher? A pessoa se preparou para a mulher? Como é que a pessoa se preparou para a mulher? ou informada. É isso que eles podem te garantir. Então, essa pessoa tem informações sobre os métodos, e só tem a força a todos os métodos. O Convênio de Natalidade foram outros pontos, porque o Convênio de Natalidade não é somente para quem foi o incentivo, que é o imposto pelo Estado. Justo a mim, que é a ideia do Convênio de Natalidade, muitas pessoas até, onde é que foi um cúmulo, para a gente falar, para a agência real, todo mundo já conta no primeiro ano de Convênio de Natalidade. E eu digo que não, são 2% de químicos com pacote. Então, uma, vai eu só pôr uma lembrada no seu amor, e o outro, é que eles estão um pouco preocupados. Outra pessoa só antes de entrar na legislação do Instituto de Natalidade de Jogos, em relação ao Dr. Alves Alves, foi um requisito para a realização da cirurgia. Isso até, como eu falei, eu estou seguindo com entrevistas numa lei de 1996, aí em 9.263, e outra vez, que a pessoa que tem há 25 anos ou dois filhos, ela vai ter direito de fazer uma cirurgia sobre a legislação da legislação. E, ali, com essa intercedência, essa pessoa vai passar por um aconselhamento, todo tipo de multidisciplinar e todo tipo de 30 dias. Então, a pessoa está com tanta vontade de fazer a legislação, ou a legislação, vai se manter a legislação das dias, né, dois meses, com o não-tequismo-sipinal, que é o conselhar. Vamos perguntar para o seguinte, que o único que a Constituição prevê é que a escolha dos acentos de forma livre e tem qualquer estímulo de um em cima a outra parte do estado. Então, é um específico que o estado de estímulo é informar a pessoa, mas não estimular ou bem estimular ou fazer a cirurgia. É, evidentemente, informar o estado cívico e, aí, para que a pessoa possa fazer esse problema dela, ela está na linha informada, sabendo o que ela está fazendo, mas não que haja, aí, alguma forma de estímulo ou de estímulo para a conjuntura da pessoa. Entrando agora na questão da identidade, eu acho que a história não tem todos para fazer. Então, é um problema que, inclusive, pegou e, até, tendo um procedimento lá no núcleo que eu faço, quando fez promoção dos doutores de direitos para mulheres, e chegou lá a denúncia de algumas mulheres que tiveram dificuldade de conseguir fazer a cirurgia de laçadura no Hospital Católico, no Hospital da Rede Pública. E, enfim, a gente tomou algumas providências, foi informado que isso não acontece, mas, atrás, estamos sabendo que muitas mulheres encontram dificuldades tanto em relação à laçadura como em relação à pílula dos outros dias. Se a publicidade ser indiosa, já o documento, por um documento religioso, ela estaria um amigo que está privilegiando o acesso que não quer o acesso a todos os direitos. O que é uma forma absurda, né, o que a gente acha muito absurdo isso, de violação dos direitos pessoais e o conhecimento das pessoas. A nossa opinião é que, como o Estado é um Estado laico e as políticas públicas são focadas dentro de uma visão larga, todo mundo tem um direito do ponto de vista individual para o crédito e a religião tentar adequada. Mas, em termos de críticas públicas, isso não deve ser um impeditivo ao exercício da escolha da mulher ou do conval. Então, a área técnica, uma das formas para a gente adiantar a garantia desses direitos, é que no central, em relação para essas entidades que atuam na área da saúde, se coloque de uma forma explícita que essa entidade, que vai estar ali em bom hospital ou humanidade de saúde, ofereça, de uma forma ampla, esse leque de possibilidade para a mulher. E se fazem não cumprir esse acessual contrato de exercícios, se tem uma solução com relação a esse tipo de recinto. No segundo bloco, nós vamos estar aqui, só a defesa da nariz, a defesa da mulher, a defesa da mulher, o primeiro alçom adolescente, o palo, a mão, o previso cerebral, tem um papel de entes, só dentro de uma pessoa contra o incômodo. Em relação a eplicamente, só, se a enganar a laxadura, existe uma previsão na lei do Câmara de Mano Familiar, que é a lei do 8º do 23º, que a laxadura intersexual de Ponsolite e o Tapao, que seriam as pessoas que estão representando a menor ou 16 anos, defenderiam de autorização social. Mas é a única pessoa que tem visto. Ao qual é a defesação, existe a revisão genéia e a interpretação de violência social e a ex-adultiva. Eu acredito que em situações em que, por exemplo, a adolescente, principalmente aqui, nesses 23 anos, que causam um pedido de autorização de algum outro contraceptivo, embora não haja uma autorização legal e específica, eu acredito que seja tão bom se dá onde a outros adolescentes não têm acesso a esses médicos justamente para evitar uma gravidez integrada. Para evitar que a adolescente é muito grávida, que ela conduz, inclusive a audiência da droga, que ele deixe de estudar ou não fazer isso. Então, eu acredito que, tendo relativamente empatado, que a adolescente tem mais de 16 anos, seja possível, sim, fornecer esse método. E como é que alguém não sabe se a adolescente não vai querer expor isso para os pais? E, a partir do momento, que há uma recusa construção legal para o pai ou a mãe vira junto, ela vai acabar não conseguindo ter assuntos, e, no caso, a gente vai saber qual que é. Então, eu acredito que esteja o caso de, justo, possuir empate para os adolescentes, sim. Agora, doutora Boberto, tem uma questão jurídica, essa questão, como se começa, que eu queria ser professores, que é, contra a questão de emergência, muitos anos, sendo colocada como um abortivo. de emergência. Como é que isso, a sua visão ética, e, também, como a sua secretaria já não discutiu essa questão de direito sensual para os adolescentes? Nós estamos aqui, também, que eu agradeço a presença do deputado e, agora, o senhor do Lemos, que é a gestão conselhinha, e, sim, está aqui, também, e tem um trabalho muito importante para ele, na universidade, para os conselhos. Então, enfocando a questão do direito reprodutivo, no corpo dos adolescentes, avaliação é uma questão importante das instituições de saúde. Acho que, por esse tema, no Instituto de São Paulo, ocorre a gravidez na adolescência em uma taxa de 13%. E, nos adolescentes, na adolescência precoce... ... 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 adolescente. E o que eu acho ainda mais grave, nas adolescentes propósito, ou seja, abaixo de 14%, a pauta é de 2%. Abaixo de 14%. Então, assim, a gente acredita que esse é um problema muito sério, até com uma pessoa recente do município, relatando que 38% dos adolescentes abaixo de 15 anos têm relação sexual. 38% dos adolescentes abaixo dessa falsificada de 15 anos têm relação sexual. Ou seja, não podemos fugir dessa realidade. É claro que, como um julgar limite moral e até um termo de valor, o ideal seria que isso não ocorra. Mas o que é que é isso? E com base nisso, minha equipe de saúde tem que se posicionar que esse estado chegarão nas unidades de saúde. E como política pública, tem que ter uma visão só nesse público. Então, a nossa visão é que não devemos ter uma visão moralista, devemos ter uma visão profissional de acolhimento e, assim, incluindo que o adolescente também não tem direito a ir a um valor ético ou biológico. O adolescente tem direito à autonomia, ele tem direito de ser acolhido pela unidade de saúde para que a gente possa oferecer essas informações. Criar obstáculos para que ele não obtenha essas informações ou o acesso aos métodos inconstitucionais, tal como um espírito colateral e avaliamos como muito grave, que é a gravidez na adolescência. E sabendo que isso é mais comum, realmente, nas circunstituras que são mais ruins, nas áreas economicamente favorecidas, só que esse fenômeno é pouco comum. Ao redor de 1,3%, 1,7%, enquanto a partir da cidade de Tiradentes, ocorre ao redor de 18% de taxas de gravidez na adolescência. Então, é um problema social sério. Sabendo que uma gravidez na adolescência faz com que ela abandone o estudo e o estudo, sabendo que é um fator fundamental para que ela tenha uma perspectiva de vida social, de ascensão social, e ela saia dessa situação de vulnerabilidade e sabendo o quão existe de estrutura uma família ocorrendo essa gravidez na adolescência. Então, essa visão, em termos de como a gestão de saúde deveria se posicionar, e eu gostaria de passar também em outras experiências de uma coordenadoria nossa, o da Mestre Jardim, que foi contido, e os funcionários de saúde vão até a escola. Sabemos que as unidades de saúde não habitam mal que o adolescente frequenta, mas na escola. Então, entendemos que boas práticas como a equipe de saúde e a escola para discutir o tema direitos sexuais e reprodutivos é importante. Geralmente, a saúde está na escola com a saúde e fica focada mais no peso, na altura, na vacinação, mas entendemos que devemos romper essa tráfrica, na nossa opinião limitada, e avançar um pouco mais. Já antes, os adolescentes têm suas dúvidas e a educação formal na escola, existe restrições, é uma educação muito formalista, restritiva, e o adolescente tem toda uma linguagem só escolar. Então, essa aproximação da educação de saúde com a escola, nessa temática, acredito que é um tema importante. Então, voltando à questão que a fila do dia seguinte é abortiva, ela não é abortiva, ela apenas entende a ascensão e a progressão dos temas exóticos, tem que destacar que, quanto mais precoce o seu uso ocorrer, na relação sexual, tanto obrigada, como também na relação sexual com o sexual, a feita deve ser oferecida sem barreiras, sem constrangimento, inclusive não precisa passar pelo médico, qualquer profissional da equipe de saúde pode disponibilizar a fila do dia seguinte, exatamente por você garantir o aborto e evitar um derma que é terrível com uma gravidez num período não para um lugar. Qual que é o seu prazo para que tenha feito ainda a fila? Você já ouviu alguns de 72 horas, uns de 5 dias? Qual que é o prazo que ainda ela tem feito? Quanto mais precoce, a eficácia é maior. Se for usada nas primeiras 24 horas, a eficácia é de 95% a 98%. Pode ser usada de forma, mas não é identificada. Até 5 dias, a eficácia é tal, então, ao redor de 54% a 60%, a eficácia dela. Mas pode ser usada até os 5 dias. Mas sempre é melhor nas primeiras 24 ou até 72 horas, 72 horas, a eficácia acima de 90%. Bom, você trabalhou, você trabalhou, você trabalhou, você trabalhou, um prazer aqui no nosso primeiro bloco do programa Rodas Corretas, que sim, então, de reciprocidade do princípio. A gente vai para um rápido intervalo e no terceiro bloco, mesmo em um bloco, vocês voltam então, para que a gente possa fazer as pregações de mais, o que você assiste na minha plateia. E para você, galera, não faça. Em 5 minutinhos voltamos, um rápido intervalo, acabamos de pedir a atenção. Então eu vou poder dar avesso a größer governador da área da saúde da União, que eu vou poder ajudaryang, causa a favor, lembre-me, de um núcle de promoção e defesa dos direitos sociais da União, até que eu sei a você e a sua gente também, de um salem central. Não? Não falo nisso, e vou fazer um abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto